Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Faltam 10 dias para o final da vacinação contra a gripe e quase 22 milhões de pessoas ainda não se vacinaram. Do público-alvo, que inclui crianças com menos de 6 anos, idosos, policiais, bombeiros e mulheres que tiveram bebês há 45 dias ou menos, apenas 63% se imunizaram. A campanha começou no dia 10 de abril e termina no dia 31 de maio. E quase 500 mil pessoas se inscreveram para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos apenas no primeiro dia. As inscrições podem ser feitas até o dia 31, exclusivamente pela internet, no sistema Enseja. Nós preparamos um passo a passo para ajudar quem ainda não se inscreveu. Confira com a gente. A inscrição para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos é gratuita e deve ser feita pela internet até 31 de maio. O Enseja é destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada e querem obter um certificado. Quem não concluiu o ensino fundamental tem que ter pelo menos 15 anos para pedir a certificação. Para pedir o diploma do ensino médio é preciso ser maior de 18 anos. Os participantes podem baixar o material de estudo na página do Exame na internet. Tem um livro introdutório, quatro livros para professores e oito para estudantes, além das provas anteriores. Pela primeira vez, o edital do Exame tem uma versão em língua brasileira de sinais. Quem se cadastrou para fazer a prova em 2018 e não compareceu deve justificar o motivo da ausência neste ano. Quem deixar aparelhos eletrônicos emitirem som durante a aplicação será eliminado e todos os lanches serão revistados antes da prova. As provas serão aplicadas em 611 municípios do país no dia 25 de agosto. O Ministério da Educação vai realizar outras três aplicações do exame em 2019. Poderão fazer a prova brasileiros no exterior e pessoas privadas de liberdade. Os editais serão divulgados nos próximos meses. E ainda sobre educação, os participantes do Enem têm até quinta-feira para pagar a taxa no valor de R$ 85. Mais de R$ 6,3 milhões se inscreveram para o exame, que será aplicado em dois domingos, dias 3 e 10 de novembro. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri